Seu Antônio produz buchas vegetais para banho numa fábrica improvisada dentro de casa. Paga todos os impostos em dia e é cuidadoso com as contas. Mas essa semana ficou indignado com a cobrança do IPTU. O imposto do imóvel que fica no condomínio das Esmeraldas, em Goiânia, nunca passou de 60 reais. E desta vez o valor subiu para 339 reais. Ele afirma que a última reforma na casa foi há mais de 20 anos e não entende o motivo do aumento. Estou por entender por que aumentou desse tanto. O senhor fez alguma reforma na casa? Não, não fiz. Só tive esse puxado que eu fiz. Eu tenho uns 20 anos, esse dia chegou a cobrança, eu paguei. Mas foi o que eu fiz, foi isso. No mesmo setor, outros vizinhos reclamam do aumento. Raimundo pagou 400 reais pelo IPTU em 2017. Este ano a cobrança subiu para mais de 1.100 reais. Ele diz que fez um puxadinho nos fundos da lanchonete, mas não sabe se esse foi o motivo do aumento. Eu fiz só uma puxadinha lá atrás, né? Para colocar, tipo, uma oficinazinha, para guardar uns trens, guardar carros, só isso. Essa é a mesma dúvida da dona Rosemira. O imposto dela dobrou de valor. Sempre eu vejo falar, pessoas reclamando, né? Às vezes, contrariada com o aumento abusivo. Mas o meu nunca tinha vindo, eu nunca considerei um aumento abusivo, porque eu não via esse aumento abusivo. Agora aconteceu. Mas agora sim. Segundo a prefeitura, quem discordar do valor cobrado tem até o dia 20 de março para recorrer. Todos eles decidiram que vão reclamar do aumento. Eu estive lá no VAPT VUPT, aqui no setor Gravelo, que eles falam para procurar, se você não está de acordo, e procurar. Mas lá me informaram o seguinte, que primeiro eu tenho que tirar uma porção de documento, documento da escritura, documento meu, pessoais, e reconhecer firma de alguns. Muita burocracia, né? Muita burocracia. Nesta quinta-feira, um decreto legislativo foi aprovado na Câmara de Goiânia, derrubando a cobrança de multa pela prefeitura dos donos de imóveis que fizeram alguma alteração na área construída, os chamados puxadinhos. Segundo o documento, quem já pagou a multa pode tentar receber o dinheiro de volta ou ganhar créditos com a prefeitura. Não vai precisar pagar quem não pagou, esperar a publicação desse edital, que foi aprovado, e a pessoa não precisará pagar esse valor tributário do IPTU do puxadinho. Logicamente, se a prefeitura cobrar e negativar o nome dessa pessoa, ela pode pleitear judicialmente a tirada no nome do protesto, que é o que eles estavam fazendo, inclusive querendo protestar o nome dessas pessoas. O argumento contra a cobrança foi a maneira usada pela prefeitura para verificar as alterações, por fotos aéreas. O que, segundo os vereadores, seria uma cobrança inconstitucional, já que os fiscais não foram até as casas e não avisaram a população sobre a possibilidade de tributação. Mais de 120 mil imóveis receberam a cobrança.